Fala Pedro Canizio, tô de volta aqui no Ita Esportes, agora não pra falar de games, mas pra falar sobre futebol e as eleições lá no Campinense Clube, viu? O moído continua, o fuso é ainda tá grande, mas vamos aqui atualizar o torcedor raposeiro sobre as novidades em relação ao pleito lá na toca da raposa. Começar falando que 18 daqueles 19 sócios que o Lene Correia entrou na justiça, né, disse que estavam aptos a votarem e não tinham votado, né, foram proibidos, 18 dos 19, apenas um não votou, foram lá no Renatão e votaram no Lene Correia e com isso o Lene ultrapassou o Romulo Leal na quantidade de votos. Temos encerramento dessa eleição complementar, tá certo, por determinação judicial, foi colhido os 18 votos com o parecer dos sócios patrimoniais, tá certo, votaram, dos 19, votaram 18 subjutos, tá certo, e a gente teve o seguinte resultado, tá certo, Chapa 1, Lene 68, Chapa 2, Gonzaga 14, Chapa 3, Romulo Leal 64, tá certo, a gente vai fazer encaminhar, fechar a ata, fazer encaminhamento e mandar para a justiça, tá certo, Essa eleição, ela tá sob júdice, né, com determinação judicial e agora a gente vai fazer o fechamento e encaminhar para a justiça. Pois é, como a gente viu aí nas palavras do presidente da comissão eleitoral do Campinense, o Jair Carlos, as eleições lá da Raposa estão subjúdice, Traduzindo aqui para o torcedor, estão em julgamento e esperando a decisão do juiz. E a comissão eleitoral aguarda um parecer da justiça para decretar oficialmente um vencedor. Se for o Romulo Leal, o técnico do Campinense, vai ser Marcelo Vilar, como a gente pode ver aí na foto, o pessoal já se reuniu, já fez aquele almoço, né, já tá tudo certo. Se for o Lene Correia, né, com esses últimos votos, o Lene passou o Romulo, o novo comandante da Raposa será um velho conhecido aqui do futebol paraibano, o Francisco Diar, que também já esteve com o Lene e já tá tudo certo aí. Vamos agora aguardar e ver o próximo episódio, né, dessa série aí, quem será o novo presidente do Campinense. Qualquer novidade, a gente traz aqui no Ita Esportes. Pedro Canejo, volto contigo aí no estúdio.